O primeiro ponto é a transferência de renda, fazer uma renda chegar às pessoas. De que maneira? Um cadastro. Trabalhamos um cadastro, um cadastro único, um cadastro social, onde ali colocamos um conjunto de informações sobre as famílias. Por que a família? Porque muitas vezes para resolver o problema da fome de uma pessoa, precisa ajudar a outra pessoa. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma deficiência, é uma pessoa que tem uma idade avançada, enfim. Então ajudando ali a uma pessoa daquela família, você termina beneficiando aquela outra que tem mais dificuldade, até mesmo de autonomia para se alimentar, mesmo tendo o alimento. Então a transferência de renda, cientificamente, ela significa você colocar o acesso ao alimento e a outras necessidades. E aquele dinheiro que se transfere para uma pessoa que está no cadastro único, ele circula onde ela mora. E os mais pobres normalmente moram onde outros mais pobres também vivem. Então, além de beneficiar aquela família, ela beneficia aquela comunidade. O dinheiro de muitas famílias pobres circula onde os pobres vivem. E ali eu pude viver aquelas regiões que eu conhecia no meu estado, muito pobre. Daqui a pouco você volta, já tem um mercadinho que não tem, já tinha uma farmácia. Ou seja, começa ali a ter um efeito econômico. O investimento, não só na alimentação, mas na erradicação da pobreza, é um investimento de uma vez só. Depois que você investe e tira alguém da fome e da pobreza, a partir dali é muito difícil as gerações seguintes retornarem à fome e à pobreza.